MULHER 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 E hoje, ao ver-te envelhecida, minha alma traumatizada. Tente linda de ti, mas lembro que sofri. E então, disse ela internamente, entro logo um demente em falar com essa mulher. Eu sei, eu sei que eu te pedi também, fizeste por prazer sofrer, mas louco mais alguém. E agora, prazeres também serão, por veres de amor também, mas siga-te no céu. Quem faz uma luz que apagará, nem sempre se é de voz e vela, nem sempre se é de dois. Se hoje, já não és mais aquela, aqueles que te amaram, antes que gozaram a tua grande cruz. E aí 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 E aí